De todo mundo meu passado, com as rimas nem corações Quero viver teu presente, me pegar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que mais me quer Vejo nós bem você De todo mundo meu passado, com as rimas nem corações Quero viver teu presente, me lembrar tudo depois Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Que mais flores em você Que mais flores em você Que mais flores em você Ah 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 De todo mundo meu passado, com as rimas nem corações Quero viver meu passado, com as rimas nem corações Quero viver teu presente, me lembrar tudo depois Que mais flores em você Quero viver meu passado, com as rimas nem corações Quero viver meu passado, com as rimas nem corações Quero viver meu passado, com as rimas nem corações Quero viver meu passado, com as rimas nem corações